Queridos amigos e irmãos, celebramos o décimo sexto domingo do tempo comum. Deixai crescer juntos o trigo e o joio até a colheita, diz o Senhor a quem lhe propõe arrancar o joio. O joio é a erva da aninha. No começo não dá para distingui-la de uma plantinha de trigo e ela se enraiza de tal forma que retirando-a se arranca também o trigo. A palavra sempre encontra obstáculos que procuram impedir o seu desenvolvimento. O bem deve fazer as contas com um parasita difícil para eliminar, que é o mal. E este mal não está somente fora, mas está também dentro da comunidade e no coração de cada um de nós. A história e cada homem é um campo de batalha, onde o Senhor semeia com cuidado o bem e lá o inimigo com esperteza semeia o mal. Por isso existem dois tipos de sementes, a boa e a má. Dois tipos de semeadores, o Senhor e o inimigo. E dois tipos de soluções possíveis, deixar ou arrancar o joio. Gostaríamos que a comunidade cristã fosse perfeita, pura e sem defeitos. Angustiamos-nos e procuramos fazer algo para arrancar o joio em nós e ao nosso redor. Agora, meus irmãos, os maiores desastres são consequência exatamente da tentativa de eliminar o mal. A violência sagrada é a pior, pois com a história de fazer a fim de bem, quantas vezes viola a liberdade. O triunfo do bem acontecerá somente no fim e por obra de Deus. Antes é o tempo da paciência, a nossa e de Deus, que vê o mal nosso e dos outros como lugar de misericórdia. Misericórdia recebida e oferecida. A igreja não é uma seita de puros, nela tem lugar para todos. E o mal não é para a derrota, mas para a exaltação do bem. Através da misericórdia, nos tornamos filhos do Pai, que faz cair a chuva sobre os justos e os injustos e faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Deus, se no bem se revela como o Senhor, no mal, ele se revela na sua essência mais íntima e própria. Ele se revela como perdão, como amor sem condições e sem limites. O mal não estraga o bem. Antes, eu diria que colabora para o seu pleno triunfo, pois, como diz São Paulo, tudo coopera para o bem. E onde abundou o pecado, lá superabundou a graça. Meus irmãos, Deus deixa o joio para que conheçamos a ele como graça. De tal modo que nós podemos dizer, seus julgamentos são imperscrutáveis e os seus caminhos inacessíveis. Esta é a sua vitória no plano que ele tem, onde ele quer respeitar plenamente a nossa liberdade. Eu mesmo, a sua própria liberdade. O bem sempre está misturado com o mal. O povo de Deus é sempre santo e pecador. Poderíamos dizer, mais pecador que santo. Todavia, este é o mundo que Deus tanto amou ao ponto de dar-lhe o seu único filho. E nós, igreja, precisamos vencer o mal com o bem, usando de misericórdia, assim como Deus faz conosco. Depois da parábola do trigo e do joio, Jesus conta a parábola do grão de mostarda e do fermento. Ao falar do reino dos céus, nós esperaríamos que ele falasse da conquista triunfal do mundo, onde todos se prostrarão, beijarão na poeira e pagarão no tributo a Sião. Esperaríamos que ele comparasse o reino com uma árvore grandiosa, mas não é assim. Jesus compara o reino com a menor de todas as sementes. Será esta pequenina semente que produzirá a grande árvore. Será o punhado de fermento que fará levedar o mundo. O mistério do reino tem este contraste grande entre a insignificância atual e a glória futura. Entre as duas realidades, tem uma continuidade misteriosa e vital, como entre a semente e a árvore, entre o fermento e a massa viva. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 28, nos lembra que Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para se mostrar a nulidade dos que são em alguma coisa. O próprio povo de Israel foi escolhido não por suas qualidades, não por ser o melhor, mas porque é o menor entre todos os povos. Não é um capricho de Deus. É uma necessidade tanto para nós quanto para Ele. Para nós, porque somos pequenos, e desta forma somos libertados do nosso delírio de grandeza. Para Ele, porque Ele é amor. E o amor sempre se faz pequeno e humilde, sem medo de sujar-se. Estas parábolas podem ser lidas de várias maneiras. Uns falam da igreja que, de pequena e insignificante, cresceu e transformou o mundo inteiro. Outros mostram como a pessoa, acolhendo a semente da palavra, muda a sua vida. Outros, enfim, como a história presente, ainda marcada pelo mal, terá êxito positivo e triunfal. Estas são todas interpretações legítimas, sem não esquecermos que a cruz não é um incidente de percurso que deve ser esquecido, mas é, agora e sempre, o seu sinal. De fato, o plano do Pai se realiza na história do filho que passa pelo mal dos irmãos, sob o sinal da pequenez e até da maldição. O reino é do cordeiro imolado, predestinado antes da criação do mundo. Por ele, Deus realiza a salvação dos homens escolhidos e amados já antes da criação do mundo, com um amor que nada e ninguém pode apagar. Mesmo se a comunidade cristã abraçará o mundo inteiro, e já o abraça o próprio Cristo, será sempre com os braços do crucifixo. Jesus, meus irmãos, é o grande mostarda, preso, lançado na terra, o menor de todas as sementes que germinará na grande árvore da cruz. É o fermento escondido na massa do mundo e o tornará por inteiro pão vivo. Estas parábolas querem nos mostrar também a tática pastoral exigida por nós, mensageiros da Boa Nova. Não podemos ficar separados dos homens aos quais entendemos anunciar o Evangelho do Reino. Nós precisamos nos misturar com eles, até nos confundir com eles. Esta, de fato, foi a metodologia de Jesus, que não se manteve distante da massa dos homens, mas na maioria das vezes se encontrou misturado com as multidões compostas por justos, mas na maioria das vezes por pecadores. A lição do fermento condena toda atitude farisaica, separatista, exclusivista, septária, pois Jesus é o amigo de todos, é amigo dos doentes, dos pecadores, e por isso é também o seu Salvador. Senhor, fazei que não busquemos a grandeza dos homens mundanos, nem a perfeição dos religiosos. Dai-nos olhos para ver naquilo que é pequeno e desprezado o teu poder e sabedoria, escondido, mas vivo e operante para a salvação de todos. Deus, tenham um domingo abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.